O RAPA! E quantas vezes vocês chamarem a gente vai! Maravilha! Vem! 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 Se meus joelhos não... Vem! 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 Diante de um bom... Que me trata bem... Que me trata bem... Se por algum segundo eu observar... Diz a observar... Diz que o sol... Diz que o sol... Diz que o sol... Ainda assim... Estarei... Pronto... Pra comemorar... Sem me tornar... Sem me tornar... Menos a mim... E curios... Curioso... No mar espuma... Entrará o medo... Lado a lado... Vai! Lado a lado... Lado a lado... Tira o pé no chão! Vai! Vem! Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de sonhos, pescador de sonhos, se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro, um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, sem luta do chão Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de sonhos, 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 se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de sonhos, 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 pesc Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sactar Sem final, um livro sem final Sem final, sem final Vem, vem, vem Valeu a pena Sou pescador de vizão Um pescador Valeu a pena Sou pescador de vizão Um pescador Valeu, valeu Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mercador Mercador Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu Muito obrigado pelo convite, pela causa, pela ideia Isso é aquele tipo de evento que não importa quantas pessoas tem Mas importa que as pessoas que estão são as mais importantes do mundo pra essa causa E essa causa é a causa maravilhosa que existe na verdade E todo mundo que tá aqui Valeu, valeu Pesca, pesca Vai, vai, vai Valeu a pena Valeu a pena Só pesca, não, só Pesca, não Valeu a pena 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 Pesca a dor de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pode ficar você, rapaziada Pesca a dor de ilusões Pesca a dor de ilusões Valeu a pena Pesca a dor de ilusões Valeu a pena Pesca a dor de ilusões Pra esses malucos saem lá do Rio de Janeiro e virem pra cá, vocês são foda Minha alma ensarmada e apontada para a cara do C Os pais sem voz, pais sem voz, não é mais a perfeição Não olha fora de ser medo, a gente não fala com a vida Qual a paz que eu não quero consertar na terra pra se A gente se fala com a vida, a gente se olha que diz Qual a paz que eu não quero consertar na terra pra se Pra ter pra ser feliz, 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 feliz A minha alma ensarmada e apontada para a cara do C Os pais sem voz, pais sem voz, não é mais a perfeição A gente se fala com a vida, a gente se olha que diz Qual a paz que eu não quero consertar na terra pra se A gente se fala com a vida, a gente se olha que diz Qual a paz que eu não quero consertar na terra pra se Pra ter pra ser feliz, 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 feliz Qual a paz que eu não quero consertar na terra pra se Pra ter pra ser feliz, 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 feliz A gente se fala com a paz, feliz, 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 feliz Pra tentar, pra tentar ser feliz Mas pra mim o domínio só pra trazer proteção Mas também trazer a situação, você que tá nessa mesa Me abraça e me dê um perigo, nosso filho Mas não me deixe sentando, voltando o dia de domingo Procurando, não faz droga já, do que nesse vídeo Coragem, é pela paz que eu não quero seguir Admitindo Me abraça e me dê um perigo, nosso filho comigo Mas não me deixe sentando, voltando o dia de domingo Procurando, não faz droga já, do que nesse vídeo Coragem, é pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É ter o pai que puder seguir, é ter o pai que não quer seguir É ter o pai que não quer seguir a te mentir